Um chinês de 26 anos que fez fama na internet por postar vídeos e fotos nos quais aparecia escalando prédios sem nenhum equipamento de segurança, morreu ao tentar realizar uma proeza nas autoras. De acordo com a mídia local, o Yoni fazia exercícios pendurado no 62º andar de um edifício quando perdeu o controle dos movimentos e caiu. Este é mais um triste exemplo de pessoas que estão dispostas a fazer tudo em nome da fama. Para ganhar curtidas e comentários, diversos indivíduos estão dispostos a correr qualquer risco desde que lhes tragam mais seguidores. Tal postura é bem oposta ao que Jesus ensinou através de sua vida. Ele andou na contramão das fórmulas atuais para o sucesso. Jesus não procurou os marqueteiros de seu tempo. Ignorou as mídias e não apresentou um discurso populista. Pelo contrário, na maior parte do tempo de seu ministério, Jesus fazia questão do anonimato. Um exemplo deste seu comportamento pode ser visto no capítulo 7 do livro de Marcos. Após curar um homem que era surdo e gago, no verso 37, ele pediu. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Perceba como Jesus andava na contramão das vaidades humanas. A fama corria atrás dele e ele corria para longe dela. O anonimato não incomodava. Ele não fazia para aparecer ou ganhar a aprovação dos outros. Sua vida era autêntica. Ele não usava máscaras para agradar seu público. Era verdadeiro diante dos homens e diante de Deus. Condenando a vida de aparências, alguém certa vez declarou. Para quem tem coração de rato, não adianta a aparência de leão. Venha estudar medicina aqui. Então, vamos lá. O que é isso?